Doutor Não me chame de doutor, meu nome é Luiz. Eu sei, mas é uma questão de respeito. Pois eu dispenso. Tá certo então. Posso ficar aqui enquanto você tira o leite? Eu nunca vi fazer isso antes. Pode ué, eu duvido que nunca tenha visto. É uma coisa tão boba? Não, boba pra vocês que moram aqui. Eu, pra lhe falar a verdade, nem sei de onde que vem o leite que eu bebo lá no Rio de Janeiro. Ai, amanhã aqui a gente bebe o leite na hora. O leite daqui tem um sabor especial. Ah, deve de ter. Como ela se chama? A vaca? É a manhosa. E o filhote? O bezerro é o galante. Ele já nasceu assim, danadinho. E você, Zucca? Como é o seu nome? Zurmira. Zucca é apelido. Bonito nome. Você nunca tomou leite tirado na hora? Nunca. Então eu vou lhe dar o apojo. Que é o melhor do leite. Apojo? É, o finzinho do leite das tetas. É que tem mais gordura, sabe? Leite gordo que só vendo. Experimenta. O doutor vai gostar. Para com essa história de doutor. O doutor me desculpe. Então ela será frio. O que é? Ou oui? Do leite de mostraria a gente. Quando ela se revisa. Obrigado. Estava uma delícia. Não entende o quê? Não, eslimpo o bigode. O quê? O bigode. Ah! Você é uma menina muito bonita, Zucca. Obrigada. Doutor, estava mesmo atrás do senhor. Seu primo acabou de chegar. Eu já estava indo. Obrigado pelo leite. Até logo. Oi. Ô, Zucca, você deu o leite tirado na hora pra ele? E eu dei o apoio. Ah, fez bem, fez bem. E você entra daqui a pouco, hein? Vai lá cumprimentar o padrinho. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Meu amor, vou lhe dizer Quero você Com a alegria De um pássaro Em busca de outro velho Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Não sei o que eu vou me dar, então Mais uma coisa aqui Mais uma beleza Aqui Bebendo leite tirado na hora Ah, vai me dar um abraço aqui, primo Como é que tá esse moço? Oxi Mas como é que foi de viagem? Ah, muito bem, muito bem Como vai a prima Mereciana e a Belinha? Ah, estão lá te esperando em Vila da Mata, viu? E me diz, como é que tá o primo Joaquim? Ah, muito bem Mandou lembranças Diz que assim que devem fazer uma visita Aqui, tô esperando isso acontecer Mas faz anos já O quizinho não deixa o Rio de Janeiro Nem marrado Mas não deixa mesmo Ô primo, vambora Tem um chão pela frente Vocês tem que ver Vambora Oxi Pega as malas do primo E bota lá no carro É pra já Licença, hein? Mas eu preciso primeiro Acertar as minhas contas com o seu Zé Quanto é que eu lhe devo, seu Zé? Aham Ó aqui, ô primo Você não fala em pagamento Que se ofende o compadre Não, primo Eu faço questão Mas que tem, moço Você não viu o que o compadre falou? É Mas ó Vamos esperar o armoço Não, compadre Nós estamos com a leitoinha ali Que ela tá assim, ó Ela tá assim, ó Louca pra entrar no forno Não, compadre Não lhe conta nada, né compadre Não, não Outra ocasião, compadre Outra ocasião mesmo É que Menciana tá esperando o primo Lá em Vila da Mata Com um armoço especial Ó, chama lá Azuca, vai Pra despedido, compadre Lá, certe Zúca! Lá em Vila da Mata Lá em Vila da Mata